Oi, oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Estere! Viva! E hoje nós vamos fazer o quê, Diva? Calhar a palma do bebê mal. Isso mesmo, gente! A gente vai tirar a câmera desse bebezinho aí que você já conhece, que ele é do mal. O boneco do mal. E eu tô prometendo desde sempre, né, pra gente tirar essa câmera aqui. Ai, eu tô arrumando um bebezinho. Ele tá chupando bem. Você acha que ele vai sentir dor pra ele tirar? Acho que não, né? Será que ele sente dor, pessoal? Acho que não. O que será que tem aqui atrás da câmera? Acho que tem um... Acho que tem um relógio. Com certeza, é um relógio, galera. Então bora lá. Não esquece de achar seu... Loco. Isso, escrever no... Canal. Vamos ver, gente. Vamos abrir. Ó, eu tenho esse negocinho aqui que a gente vai ajudar a abrir pra ver se vai dar certo, hein? Pode dar? Gente, eu vou começar... Ai, meu Deus! Eu acho que a gente vai... Quebrar. Meu Deus, quebrei o outro. Quebrei o outro! Olha aqui, pessoal! E não tá caindo a câmera. Essa câmera tá colada com o quê, pai? Super Bonder? Acho que você tá fazendo errado. Será que eu tô fazendo errado? Tá. É o quê? Olha, tem uma cola aqui. Gente, conseguimos quebrar. E adivinhem? Nada. Não consegui tirar a câmera se eu consegui tirar o negócio em volta. Olha aqui. Filha, não tá dando certo. Meu Deus, gente. É muito difícil abrir ele. O que será que a gente vai fazer? A gente acabou. O homem vai abrir nós. Ele acordou, gente. Mora, ele acordou. Meu Deus! Ele acordou, filha. Calma, ele parou. Ele parou, gente. Ele parou. Então vamos continuar? Dorme, bebê. Como que a gente vai abrir isso aqui? Agora, pai. O que a gente vai fazer? Será que a gente vai ter que pedir ajuda do pai? É, a câmera tá aí. Olha aqui, gente. Acho que você já falou, é dele. É, a câmera tá aqui. Pera aí. A gente vai dar um jeito, galera. Isso é isso, gente. O que é isso? Deixa eu ver o que eu vou fazer. É assim sim. Não sei se eu vou achar. Gente, o pai da Diva tá dando uma olhada pra nós, porque nós somos meninas, né? E assim, a gente não tem a força de um homem. Então ele tá tentando tirar pra nós. Só que assim, essa roupa, pai, ela é grudada nele, ó. Gente, deixa eu mostrar pro pessoal. Essa roupa aqui, ó. Ela é grudada nele. E não tem como tirar, ó. Só se rasga. Pra ver o que tem por baixo. É o único jeito. Ou corta aqui, né? Que tem uma costura aqui, gente, ó. Bem aqui, ó. Tem uma costura. Essa costura, pessoal, eu poderia cortar ela. Mas eu não sei o que a gente vai fazer agora. O pai da Diva vai ter que ajudar nós com isso, né, filha? Se não, eu e a Diva não vamos conseguir. O pai da Diva tá perguntando por que que tá grudado. Porque o certo era poder tirar, né, gente? Se fosse qualquer outro boneco, daria pra tirar. Só que não, gente. Ele veio de fábrica assim, colado. Não tem como tirar, papai. Meu Deus, Diva. Seu filho, será que vai ter tudo bem com ele depois dessa cirurgia? Ou será que ele vai ficar mais estranho depois que a gente vê a câmera? Minha moça, nossa moça. Agora eu tô com medo, pessoal. Deixa aqui nos comentários. Não, eu não. Não? Ai, que bom. Espero que não. Eu quero que ele te caixinha. Cheia, pô. Sem a câmera. Pra ele não ficar mais do mal, né? Pra ele não ver nós. Verdade. Conseguiu, papai? Que daí tá muito mal hoje. Você conseguiu. Ai, ele conseguiu tirar a roupa. Vamos ver como é que tá essa roupa aqui. Ai, ele tirou a roupa dele, Diva. Tá muito calor essa roupa. Tá muito calor essa roupa. Que que coloca essa roupa, né, Di? Meu Deus. Tá muito calor, né, filha? Gente, o pai da Diva, ele tirou a roupa dele, né, uma parte. E eu vou tirar a outra. Pra gente ver o que que vai ter aqui. Olha. Nossa, aqui também é colado, papai, ó. Não dá pra tirar a roupa aqui. Eu não sei porque que eles colaram a roupa no boneco. Olha ali. Alguma coisa tem, né, pessoal? É muito estranho. Olha que tá colada a roupa nele. Agora, ó, que a gente tirou... Ai, olha aqui. Tem um fio, é a afiação dele, eu acho. E essa aqui é a câmera. Olha aqui como tá a câmera. Essa é a câmera, filha. Olha aqui. É essa câmera. Agora a gente vai tentar fazer alguma coisa com essa câmera. Ai, tirei. Tirei. Tirei só o meu. Mas não a câmera. Gente, a câmera tá grudada. Isso aqui é uma câmera mesmo? Olha aqui. O que será que é isso? Gente, eu acho que isso aqui não é uma câmera. A gente ficou todo esse tempo porque realmente parece uma câmera assim, né, pai? Parece uma câmera, né? Ó, assim. Só que quando tira, ele não tem formato de câmera. Ele é redondo. Filha, não é câmera. A gente ficou esse tempo todo achando que era uma câmera e não é. E agora? Isso é o quê? Eu não sei. Eu acho que é o sensor dele mesmo. Olha aqui. Será que ele conseguia ver a gente daqui? Eu também acho. Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu consigo abrir mais aqui, mas eu acho que não vai dar. Deixa eu ver. É, gente. Esse foi o máximo. Tem um negócio pra abrir aqui. Tem um negócio pra abrir aqui. Batido. Ah, ele tem um negócio pra abrir aqui, ó. Não, não era pra abrir, não. Eu quebrei o negócio. Olha aqui, gente. Quebrei o negócio. Eu jurava que era uma alavanca, pai. Que abria aqui, ó. Só que não era uma alavanca. Meu Deus. Ai, não acredito. Gente, então, não consegui ver o que que tem aqui dentro, mas eu acho, né, filha, que não é uma câmera, que a gente achou que era uma câmera, porque aqui por fora, ó, parece ser uma câmera. Aí quando a gente coloca, ó... Mas tem que dar pra tirar, né? Mas eu não consigo. Tem um quadradinho? É, porque tem um quadradinho, mas não tem como abrir. Eu vou tentar de novo. Verdade, amor. Não tem como tirar mesmo. Senão a gente vai quebrar ele, né? E a gente não quer quebrar ele. Vai ser pior. Vai acabar acabando. É. Aí a gente nunca chega mais. É, fazer o quê? Ele vai ter que ficar assim, gente. Mas olha assim, olha como que é. Não parece uma câmera ao meu ver, ó. Também vai ver nós. Olha como que ele é. Ele é assim, ó. É só uma bolinha, entendeu? Mas é isso. Pra quem tinha curiosidade de como que ele era, né, filha? A gente abriu pra mostrar pra vocês. A gente tem que mudar. Agora a gente tem que colocar a roupa nele de volta, né? Vamos colocar a roupa nele? Não, mas essa coisa. O quê? Não tem como tirar essa coisa aqui. Por quê? Não tem, filha. Ele vai continuar, eu acho, que observando a gente por aqui. Porque realmente eu não consegui não, tá? É isso. Bom, gente. Foi essa nossa saga. Não conseguimos abrir o boneco, né, filha? Totalmente. Mas vocês já viram. Agora ele vai ficar assim, ó. Com a roupa meia larga. Porque não tem mais como grudar como antes. E com esse buraco aqui. Porque tinha aquela florzinha, né? Bonitinha pra não aparecer. Mas é isso, gente. Foi o mesmo. Até nossa curiosidade, né, filha? E a de vocês também. Foi esse o vídeo, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.